Vamos lá pessoal, eu tenho alguns murais ainda pra estar postando pra vocês, mas nesse vídeo aqui eu quero mostrar sobre a XP no Criativo. Muita gente veio me perguntar se ainda tá funcionando, como que faz pra estar ganhando essa XP no Criativo e eu vou estar trazendo essa informação pra vocês, beleza? Se vocês puderem estar deixando no comentário aí qual mural vocês querem que eu traga ainda, pra mim saber e pra mim trazer aqui no canal. Eu já completei todos aqui, mas ainda tem como fazer as missões e trazer pra vocês, tá? Sem nenhum problema. Beleza? Então já deixa seu like aí também e se inscreve no canal que ajuda demais. Sem mais enrolações, vamos lá mostrar pra vocês como tá funcionando a XP no Criativo. Ela ainda tá funcionando normalmente, tá? Então, pra aqueles que não sabem, nunca utilizaram o modo XP no Criativo, vou falar pra vocês, tá? O que vocês podem estar fazendo. Tem duas maneiras mais que vocês podem estar fazendo, né? Vocês vão estar clicando aqui, né? Vim criar e apertar criar ilha e depois jogar, né? Dentro disso, você vai ser redimensionado ali pra tela do Criativo e ali você vai deixar parado o seu personagem por aproximadamente de 15 a 20 minutos e você vai receber 25.200 de XP. Então é assim que funciona. Você vai ter parado ali e você vai estar recebendo 25.200 de XP. É muito boa, só que isso daí não é infinito, tá? Você consegue estar recebendo essa XP apenas 5 vezes, tá? Mas isso dá muita XP. Se você parar pra pensar, 5 vezes aí vai dar pra você 126.000 de XP, tá? Então, por 1h20 você consegue estar deixando parado o seu personagem lá pegando XP. Então é isso, tá? Não é infinito. Você não consegue deixar o dia inteiro pegando XP e você vai estar recebendo. Não, você vai ter que deixar lá apenas por 1h20, tá? Uma outra coisa, pra muitos não funciona às vezes, tá? Então, exemplo, pra mim funcionou ontem, eu vou tentar fazer hoje e não funciona, tá? É algum bug que acontece que não libera XP, tá? Mas não quer dizer que bugou pra sempre. Você pode ir no outro dia e tentar conseguir a XP que vai estar normalmente pra vocês, tá? Ou qualquer coisa, se bugou, você deixou lá por 20, 30 minutos e viu que não contou, você reinicia o jogo, espera um pouco, reinicia o jogo e vê se volta a funcionar. Agora, caso você deixou 1h20 lá no Criativo, vai resetar pra você a partir das 11h. Então, a partir das 11h, você pode estar voltando lá e deixando por mais 1h20, tá? É bem no momento que reseta as missões diárias. Assim que reseta as missões diárias, na verdade, agora as missões diárias estão resetando às 10h. Mas assim que reseta ela, você vai e pode deixar por mais 1h20 parado no Criativo, tá? Agora, a outra maneira que vocês podem estar fazendo também é jogando qualquer modo que você tenha dentro do Criativo. Caso você não queira deixar parado, você quer ficar treinando, você pode também, tá? Então, você escolhe um modo aqui do Criativo e você ficar jogando esse modo. Você vai perceber que durante o jogo que você está jogando, sua barrinha de XP vai subir porque você vai estar ganhando XP enquanto você está jogando esses modos. Então, aqui, você escolhe o modo que você quer. Aí, você coloca aqui partida pública, se você quer jogar com alguém. Se você quiser ficar jogando sozinho, treinando sozinho, você deixa a partida privada jogar e você vai estar recebendo a XP também. Então, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês como fazer e, além de como fazer, que realmente ainda está funcionando e você consegue pegar bastante XP com esse modo do Criativo. Utilizem muito ele, porque ele faz uma diferença extrema no final. Com ele, dá para você pegar um nível e meio, mais ou menos, por dia. Então, faz muita diferença. E é isso aí, galera. Eu trouxe todas as informações para vocês. Não esquece de deixar seu like aí, que ajuda muito. Compartilha esse vídeo para os seus amigos aí. Fala desse modo XP aí, para você conseguir chegar mais longe na temporada. Tchau, 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 tchau.